Música Sou da família de Marais Piscatórias, desde meu avô, meu pai, vivo a minha vida só na pesca. As áreas de pesca que gosto mais de enfrentar é currículo e canhamento, e também pesca de palanque. A dificuldade que eu encontro muitas das vezes na pesca, são a forma das práticas de pesca de outras áreas pescatórias, quando eles vêm pescar aqui na nossa área. As nossas áreas têm estado a ser exploradas pelos estrangeiros, com seus navios pesqueiros, então isso fez com que o peixe diminuiu, o peixe está a ser muito mais perseguido do que antes. Música Várias espécies dos peixes que nós capturávamos antes, já não estamos mais a capturar. Música A maneira que eu gostaria de fazer o negócio crescer, é sempre que eu pescasse, dar peixe, há oito dias, quinze dias, mesmo até o final do mês, e também um peixe mais, como que eles recebem o melhor tratamento. A pessoa ao invés de comprar peixe e destripar peixe, escamar peixe, a pessoa já vai comprar peixe já destripado, já escamado. Música Eu chamo Maria Olga Andrade dos Ramos, vivo através da informação de peixe e venda de peixe salgado. Todo peixe que dá para salgar, eu salgo. Música Esse convívio que apareceu, que eu não sei a doença que veio de onde, destruiu-nos. Tudo estava fechado, então, muito peixe estragou. Muitos peixes estragou porque já não tinha poder de venda. Daqui o dinheiro caiu. Até agora nós não conseguimos superar. Música Eu trabalho no dia a dia um pouco difícil, porque eu vivo um pouco distante, eu gasto muito dinheiro com transporte, e há momentos que a gente chega aqui e já não vende nem um quilo de peixe. Música O que é preciso para enfrentar tudo isso é dinheiro. Eu, com dinheiro, consigo comprar uma grande quantidade de peixe. Com todo tipo de peixe, mesmo se um não vende, outro vende. Eu gosto mais de corvina e cherno, e peixe azeite. E eu gosto mesmo cozido, mesmo feito molho, eu gosto. Música 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 Música